Fala galera, olha eu aqui de novo passar aqui uma dica aqui rapidinho, entendeu? Vou falar do assunto aqui sobre novamente a novela do aplicativo PlaySafe Hidden Settings, entendeu? Fui fazer um procedimento aqui para desbloquear esse aparelho, entrei pelo computador, fui lá nas opções GS Hidden Settings, vi as Galaxy Store Quando eu cheguei na loja para baixar o PlaySafe Hidden, disse que esse aplicativo não estava mais disponível Então eu vou estar aqui fazendo outro método aqui e uma maneira de encontrar ainda ele, o vídeo não é repetitivo E também vou passar aqui hoje em que você vai baixar outro aplicativo opcional que ele é top, entendeu? Então vamos lá, então não importa como vocês vão entrar via Galaxy Store, o importante é vocês entrarem na loja da Samsung Seja pelo computador, seja manualmente, então você que está perdido, vou estar passando a dica aqui do aplicativo aqui Quem sabe, quem já está antenado no assunto, nos vídeos, quem já trabalha, já sabe do assunto que eu estou falando, entendeu? Então eu vou entrar aqui pelo Google na loja da Samsung e eu vou entrar aqui pelo Blog do Raposo Eu vou entrar aqui pelo Blog do Raposo, vocês podem entrar pelo computador, pelo aplicativo do Sanfirme.papapá Então aqui eu digito aqui, só recebe em forcel Aqui ó Só recebe em forcel Voltei aqui que o menino chegou aqui me atrapalhando, foca câmera Então eu entro aqui pelo aplicativo só recebe em forcel Eu toco com um R e um L só no final Toco aqui, certo Eu vou aqui Procura aqui ó Vocês procuram só recebe ou só recebe, só recebe, entendeu? Toca aqui Entendeu? É Vocês podem tentar baixar o aplicativo direto por esse link aqui ó Ó No Blog do Raposo Vamos aguardar Aqui ele está funcionando pessoal, eu vou instalar ele aqui ó Pelo Blog parece que ele está, ó Viu? Já deu erro, não está funcionando Entendeu? Então eu vou estar dando a dica do aplicativo top Eu tentei baixar pelo computador, mesmo baixando ele Não tinha as opções de aplicativos, meus aplicativos, enfim Então é só vocês irem aqui ó Vocês estando na loja da Samsung, vocês vão pesquisar por Android Toca na lupa A Android Você escreve em Android e aparece Android Hiding Settings Esse aqui Se ligou? Vocês tocam nele Vamos aguardar Vamos baixar Parece que aqui eu já baixei Vai pedir pra vocês baixarem Eu vou aqui embaixo e tocar nele E aqui eu já baixei ele então Quando vocês baixar ele E clicar ele em abrir Ele vai dar essa tela pra vocês Vocês vão na lupa novamente Vocês vão escrever Show SHO Ó E aparece Cloud Screen Locking Setup Papapá Na segunda opção toca Vocês tocam na segunda opção Esse aqui é o pin do celular Esse aqui é só de exemplo Que eu estou mostrando pra vocês E aqui tem as coisas que a gente precisa né Colocar o pin, padrão Ou as coisas do básico necessário que a gente precisa Então Esse é o aplicativo que está substituindo agora Que eu tentei fazer dois pelo playset Não apareceu, não deu Então eu tive que entrar na loja do Samsung E escrever Android Android Harding Settings E aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem Padrão Papapá e pé 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 Faz o L Volta lá e vê se Se o pin que vocês colocaram Desbloqueou o aparelho Então Fica essa dica aí Novamente antenando o pessoal Que até mesmo eu me deparei Sobre o playset Harding Settings E não funcionou dessa vez Então O aplicativo agora é Android Entendeu Vou mostrar pra vocês Deixa eu parar o comercial Vou mostrar pra vocês Bonito e gostoso Um minuto Deixa o comercial sair Deixa ele voltar Então Esse é o aplicativo aqui Android Harding Settings Kick Beleza pessoal Tamo junto Fica essa dica Acabei de bloquear quatro aparelhos hoje Com esse aplicativo aqui Android Settings Que tá substituindo o playset Entendeu Tamo junto